Assista esse vídeo antes de adquirir um imóvel. Eu sei que você está aí pensando em comprar a sua casa, fazer um financiamento habitacional, mas eu preciso te falar sobre isso, eu preciso te falar sobre um problema grande que você pode estar entrando. Se você quer saber um pouco mais sobre financiamento habitacional, se esses conteúdos te ajudam a tomar essa decisão mais assertiva na sua vida, se inscreve no nosso canal, deixa seu like e também ativa o sininho para receber mais novidades, mais vídeos aqui do minhacasafinanciada.com. Seguinte pessoal, quando a gente pensa em adquirir um imóvel, a primeira coisa que a gente faz é deixa eu procurar imóveis prontos, deixa eu procurar casas prontas em minha região, não é verdade? Sendo que tem um detalhe que é bem importante, aquela casa que está pronta, que já está valorizada, que já está construída, ela é muito mais cara. E um outro detalhe, você vai precisar ter a entrada para poder estar pagando aquela casa, para poder iniciar um processo de financiamento. Como ela é mais cara, as passagens do financiamento serão maiores e até as taxas para você poder estar registrando esse imóvel é bem mais caro, porque a gente está falando de imóvel que já está pronto, já está valorizado. Mas Diego, qual seria a segunda opção se não for comprar uma casa? O que é que eu vou fazer? Ela vai brotar, ela vai nascer, ela vai ser construída. Todo mundo sabe que construir é muito mais barato do que comprar um imóvel novo. Sendo que tem um detalhe, quando a gente fala em relação à construção, você não sabia que existia a possibilidade de construir financiado. É o mesmo processo que a Caixa Econômica vai estar fazendo, para te dar dinheiro para comprar um imóvel novo, para te emprestar dinheiro para adquirir um imóvel novo, sendo que ela vai te emprestar dinheiro para você construir. O grande detalhe, o paralelo que eu quero te trazer aqui é o seguinte, onde você vai comprar um imóvel que já está novo, já está valorizado, além de ser mais caro, não é só a casa dos sonhos. Você entra e você fala, pô, perdi um escritório, pô, eu quero botar uma jacuzzi ali, eu não gostei dessa cozinha, eu quero quebrar essa parede, eu quero que fique mais amplo. Você está comprando o sonho de um terceiro, ou muitas vezes você está comprando o sonho, uma casa de um investidor que constrói ela ali, sem nenhum tipo de característica para sua família. É uma casa, enfim, padrão. É mais uma que ele faz. Então, o grande detalhe que eu quero trazer aqui para você é, em vez de você pegar dinheiro, fazer um financiamento para pagar o dobro em algo que não é o seu sonho, que você vai gastar reformando, você pode esperar um pouco e você pode agora fazer um financiamento, tanto da aquisição do terreno como da construção. Então, é importante salientar porque a caixa tem essas duas modalidades, você pode pegar o dinheiro para comprar o terreno e também construir, ou, se você já tem um terreno, pegar o financiamento só para a construção. E já resolve também a sua vida, né? Se não, por exemplo, ficar esperando não sei quantos anos, juntando dinheiro, tirando de onde não tem, pedindo da família para tentar construir sua casa. Beleza. Diego, entendi, velho. Entendi, agora tudo faz sentido, agora começou a ficar mais claro. Então, qual é o processo que eu tenho que realizar? Seguinte, você precisa, primeiro ponto, é aprovar o crédito. Pô, quanta caixa econômica disponibiliza para mim? Quanto é que eu vou ter de recursos, de mufunfa, para começar a construir minha casa de sonhos? A gente vai fazer uma aprovação de crédito. Essa aprovação de crédito é praticamente a mesma coisa, seja para adquirir um imóvel, seja para construir uma casa. Quantas vezes você já não buscou, por exemplo, comprar uma casa, e quando você foi aprovar seu crédito, você faz, poxa, a casa que eu queria era 800 mil, mas eu só aprovei 600. E aí você chora, você desespera, porque ainda faltaria 200, mas a entrada o negócio começa a ficar inviável. Mas, poxa, com aqueles mesmos 600 mil que você aprovou, você consegue construir uma casa, muito provavelmente, melhor do que aquela de 800 mil que você iria comprar pronta. Então, esse é o ponto, é fazer o seu dinheiro valer ainda mais, é maximizar os seus recursos. Então, o primeiro ponto é aprovar seu crédito. MinhaCasaFinanceira.com é especialista nisso. Aqui abaixo você tem um link, você já consegue clicar, já vai colocar ali sua renda, sua idade, vai pedir alguma documentação sua, simples ali, comprovante de residência, comprovante de casamento, é cerdão de casamento, comprovante de energia, água, luz, é cerdão de, enfim, comprovante de renda e residência, e a gente aprova seu crédito. Beleza. Diego, mas eu não conheço engenheiros, não conheço arquitetos, não conheço construtores na minha região que façam esse processo. Todos eles dizem que tem que ter entrada, todos eles dizem que a Caixa Econômica não financia, fui no banco, fui na correspondência, já gritei, já fui pra lua, não sai. Eu sei que não sai, por isso que o Minha Casa Financiada tá aqui pra te ajudar. Além de a gente aprovar teu crédito, a gente faz o link, a gente faz o match com os construtores aí da sua região que fazem esse processo por você. E a única coisa que você vai se preocupar é definir ali a arquitetura, como é que vai ser sua casa, sua casa dos sonhos, e em seguida curtir aquela etapa de construção. Até adiantar os recursos pra começar a sua casa, a gente consegue através do MinhaCasaFinanciada.com Então, clica na linha aqui abaixo, já vem com a gente, já simula aqui como vai ser sua casa, já aprova seu crédito, e vamos que vamos, vamos construir o Brasil. Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!